Quando eu rito É triste aquela cena Mas eu compreendo o seu jeito de ser Seu bambinho de piso Lhe dou um aviso Que algo de estranho está pra acontecer Além do teu sorriso Também é preciso ouvir seu gargalhar Quá, 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 quá Quando eu rito não pode chorar Quá, 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 quá Quando eu rito não pode chorar Quá, 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 quá Quando eu rito não pode chorar Se a simplicidade da minha maldade Me faz um covarde valente demais Só teu beijo me deixa que nem caranguejo Andando pra trás Faço da minha rima Minha obra-prima dentro do Como passo pro sul do macar Quá, 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 quá Quando eu rito não pode chorar Quá, 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 quá Quando eu rito não pode chorar Quá, 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 quá Quando eu rito não pode chorar Quando eu tiver pena de ver Madalena Que endure as pernas e venceu viver É triste aquela cena Mas eu compreendo seu jeito de ser Seu bambinho de piso lhe dou um aviso Que algo de estranho está pra acontecer Além do teu sorriso também é preciso Ouve seu gargalhar Quá, 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 quá Quando eu rito não pode chorar Quá, 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 quá Quando eu rito não pode chorar Quá, 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 quá Quando eu rito não pode chorar Se a simplicidade da minha maldade me faz um covarde e valente demais Só teu beijo me deixa que nem caranguejo andando pra trás Faço da minha rima minha obra-prima dentro do compasso pro sudo marcar Quá, 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 quando eu rito não pode chorar Quá, 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 quando eu rito não pode chorar Quá, 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 quando eu rito não pode chorar Se a simplicidade da minha maldade me faz um covarde e valente demais Só teu beijo me deixa que nem caranguejo andando pra trás Faço da minha rima minha obra-prima dentro do compasso pro sudo marcar Quá, 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 quando eu rito não pode chorar Quá, 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 quando eu rito não pode chorar Quá, 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 quando eu rito não pode chorar Quá, 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 quando eu rito não pode chorar Quando é o rito não pode chorar Quando é o rito?